Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de julho de 2021, mas eu, quando estiver com medo, confiar em ti, a palavra está lá em Salmo 56, verso 3, e Deus conhece a nossa estrutura, queridos, Ele sabe que somos pó e Ele sabe que o medo faz parte da nossa humanidade. A palavra nos indica que precisamos confiar nele, então se lembre de inúmeras experiências em que você teve, que a mão de Deus se manifestou, Deus trouxe respostas para a sua vida, milagres, você viu Deus agir, então se lembre de inúmeras vezes, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você já vivenciamos histórias assim, E agora, mais do que nunca, é importante confiar, porque hoje os irmãos já devem estar sabendo que o tal do documento está sendo votado, não posso entrar em mais detalhes aqui, mas isso significa que estamos mais perto do Senhor Jesus, é por esse lado que precisamos olhar. Ok, queridos, vamos aos pedidos de oração, temos notícias boas, vamos continuar orando pelo irmão Marcos Séptimo e pela irmã Cira, inclusive a irmã Maria Alves teve um sonho com relação a eles, eu vou preparar um vídeo com relação a isso, Continuemos orando pelo irmão José, irmã Ana Cláudia, assim que puder, nos dê informações atualizadas com relação a ele, por favor, minha querida, irmão Edinaldo de Carvalho já está em casa, olha só, queridos, eu passei no canal dele e tinha um vídeo rapidinho lá que a filha fez junto com a Natinha, ele já está em casa, ele já está em casa fazendo os exercícios de respiração e, enfim, continuando a sua recuperação. E minha cunhada está sendo liberada hoje, irmãos, eu pensei que seria ontem, todos nós pensamos, mas está sendo liberada hoje, meu irmão já está indo para lá para poder buscá-la. E isso é motivo de muita alegria e de muito agradecimento ao Senhor. Ele é um Deus tremendo, obrigada Senhor por essa vitória. Ok, queridos, então vamos continuar orando por essas três pessoas, elas continuam precisando das nossas orações e de serem colocadas diante do trono de Deus. Ok, amados, rapidamente eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm tido a possibilidade de colaborar com essa obra. Temporariamente eu exponho tanto a conta bancária como o Pix e isso, queridos, é numa tentativa de que eu não precise buscar uma terceira fonte de renda e eu possa me dedicar mais ao trabalho da noiva. Então, queridos, eu agradeço a cada um que possa colaborar e que possa oferecer essa ajuda. Lembre-se que você vai estar também ajudando pessoas a amarem o encontro com o Senhor Jesus e a se preparar para Ele. Ok, queridos, então vamos ao primeiro sonho? É do irmão Sérgio Angedes, não, minto, é da irmã Raquel, só que ela escreveu na conta dele. E ela diz assim, irmã, sou Raquel, esposa de Sérgio, sonhei e me vi vestida com um vestido amarelo ouro, era lindo. Eu era uma jovem muito novinha, linda, nada a ver comigo pois tenho 64 anos. Irmã, eu estava sentada em uma cadeira esperando pelo meu casamento, pois eu sabia que já estava noiva. O mais interessante é que eu olhava para as minhas mãos e eram tão lindas, unhas perfeitas, não tinha esmalte, mas eram perfeitas. Eu estava muito pensativa, esperando o meu noivo chegar para o casamento. Eu não conseguia entender por que estava grávida. Bom, querida Gisele, foi esse o sonho. Eu estava muito feliz e ficava ali sentada, tranquila, pois sabia que meu noivo não iria demorar, pois eu estava grávida. Irmã, eu não entendia como foi que eu engravidei. Esse foi o sonho e eu era muito linda. Maranata. E é assim que vamos ficar, queridos. Todas as marcas da idade, os cabelos brancos, tudo isso vai ficar para o passado. Então, irmãos, a irmã Raquel estava sentada numa cadeira com um vestido lindo, o vestido dela era amarelo ouro. E ela se via muito bonita, aguardando o noivo. Interessante é que ela estava grávida, que também é um simbolismo do arrebatamento. A mãe grávida dando o filho, esse nascimento também representa o arrebatamento. Então, tanto o casamento quanto a gravidez, o parto simbolizam o arrebatamento. E nesse caso, houve os dois simbolismos num sonho só. Ok, amados? O próximo sonho é da irmã Vanessa de Souza. Muito obrigada, querida. Minha mãe teve um sonho apocalíptico, vamos dizer assim. Ela não quis nem relatar de tão forte, assustador e horrível que foi. Ela viu muita destruição, mortes, desespero, guerra, doenças. Ela me contou que uma voz ecoava no sonho. 2022, 2022. A partir de 2022. Minha mãe não é de sonhar, mas os sonhos que ela tem são muito significativos. Deus fala muito com ela em sonhos. Quero crer, queridos, que em 2022 não estejamos mais aqui. E que toda essa destruição, morte, desespero, guerras e doenças não façam mais parte da nossa realidade. Porque isso aqui já é um contexto típico de grande tribulação. Irmã Vanessa, muito obrigada por ter compartilhado, querida. O próximo sonho é da irmã Regiane Almeida. E ela diz assim. Rapaz, irmãs, esses dias tive também uma experiência. Ouvi o Espírito Santo falar. O meu espírito, ele vem. Ele já vem vindo. Comecei a chorar de alegria. Tive a sensação que o arrebatamento iria acontecer naquele momento. Realmente, quando a gente tem os sonhos, a sensação que dá é que parece que é aquela hora ali. Então, queridos, o que ela ouviu no espírito dela foi. Ele vem. Ele já vem vindo. E isso gera ainda mais alegria nos nossos corações. Porque o que mais queremos ouvir e vivenciar a chegada dele. Vem rei dos reis. Vem rei Jesus. Porque a sua noiva já lhe espera. E o último, irmãos, é da... Acho que é uma irmã. Jesus Cristo está voltando. E ela fala assim. A paz do Senhor, irmãos. Ontem sonhei louvando um louvor antigo do irmão Esdras. Chamado A Grande Viagem. Um dia tudo irá afindar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia... E bastará um dia. Um dia. Eu não conheço esse louvor. Um dia eu vou subir. Aos céus deixar esse torrão. Ao léu. Um dia eu voarei. Acordei cheia de alegria. Ah, mas é pra acordar mesmo, né, irmã? Porque é um sonho que fala do encontro com ele. Do final dessa vida aqui. E do encontro com ele. De uma nova vida. Uma nova situação. Um encontro com o Senhor Jesus. Com o céu. Com a nossa casa. É tudo que nós já queremos pra ontem. Ok, queridos. Esses foram os sonhos que eu separei para esse vídeo especificamente. Sabemos que essa votação aí vai mudar tudo. Nem digo pode. Vai mudar tudo. Mas isso tudo significa que estamos mais perto ainda do rei e dos reis. Vamos olhar a coisa por esse lado. Porque assim a gente sofre menos. Os irmãos se lembram lá do meu mural? As frases que estão lá? Não são só essas não. Já tem mais. Essa foto aí já é antiga. Calma que o resgate está chegando. Está com medo de quê? Sossegai. O fim está próximo. Tenha paciência. Essas são só algumas das frases que nós conseguimos pegar nos sonhos. Mais do que nunca, irmãos. Nós vamos precisar lembrar deles. O Senhor não nos deu à toa. Maranata. O Espírito e a noiva dizem vem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.